Música Até o fim do ano o presidente Lula vai passar por uma cirurgia no quadril. A informação foi confirmada pela assessoria da presidência da república. Hoje ele fez tratamento para dor na região, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Passou por uma infiltração. Mais três pessoas são investigadas por tentativa de atentado à bomba perto do aeroporto de Brasília, um empresário e um casal do Pará. O caso aconteceu no dia 24 de dezembro, véspera de Natal do ano passado. O ministro da cidade, Jader Filho, diz que a expectativa é contratar 2 bilhões de unidades do Minha Casa Minha Vida até 2026 e que novas regras vão contribuir para que a meta seja alcançada. Terminaram as eleições na Espanha. Agora a apuração já indica que as pesquisas de boca de urna estavam certas. A vitória do Partido Popular de centro-direita, mas com uma vantagem menor do que esperavam os analistas. Ou seja, podemos ter muita negociação e dificuldade na formação de um governo na quarta economia da Europa. Agora você vai acompanhar o Canal Livre dessa semana, que recebe o cantor, compositor e poeta Geraldo Vandré, um dos ícones da música popular brasileira dos anos 60. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Olá, boa noite, quem sabe faz a hora, não espera acontecer O Canal Livre de hoje é especial Nosso convidado é um advogado paraibano que se tornou um dos ícones da música popular brasileira dos anos 60 Poeta, cantor e compositor, ele se destacou nos festivais por suas letras engajadas E também por isso, viveu parte do regime militar no exílio Desde que voltou há 50 anos, fez poucas apresentações públicas e deixou a música de lado Conosco aqui na bancada, Geraldo Pedrosa de Araújo Dias Conhecido no mundo todo como Geraldo Vandré Vandré, muito obrigado pela presença Obrigado a você Comigo aqui no Canal Livre dessa noite Estão os jornalistas Fernando Mitri e Thaís Freitas E o nosso colega José Carlos Anguita Que é diretor da Band e amigo de longa data de Vandré Obrigado a todos Vandré, a primeira pergunta, que é uma pergunta que todos se fazem É por que há 50 anos você parou de cantar e de compor? Talvez porque não tenha motivo para cantar Você não tinha motivo? É, deve ser por isso Mas houve um motivo, houve alguma coisa que te fez parar? Não, especificamente não Mas ô Vandré, se não houve mais motivo para você cantar e compor Quando você cantava e compunha havia motivo? Havia Quais eram os motivos? Ah, faz muito tempo, não dá para lembrar não Era da época, motivos da época Qual era a demanda, Geraldo? É, hein? Qual era a demanda da época que você, aquele movimento Que te inspirava? Era muita coisa, não tinha uma demanda específica não Tinha muita coisa já Mas ô Vandré, não, você ia falar qualquer coisa É precioso, você vai falar e eu não vou te cortar Não, não, estou para responder Não, é o seguinte Vamos pegar O programa começou com o Caminhando, né? Para não dizer que não falei de flores O que virou uma marceleza no Brasil Foi uma coisa extraordinária Ainda antes do programa a gente falava sobre Como é que a obra às vezes se desprende do autor E ela ganha autonomia, né? Porque esse Caminhando, nós chamamos de Caminhando Ganhou o Brasil, né? Eu me lembro do Congresso de Biúna Da UNE, dos estudantes Foi todo mundo preso Centenas de alunos presos Saíram todos cantando O quê? O Caminhando E eu te pergunto, Vandré O que que essa música significou para você? Significou o fim de uma carreira artística, né? O fim? Por quê? De uma carreira artística Mas não é o apogeu da sua carreira? Foi por um lado Foi o apogeu Mas o apogeu também é o fim, né? Mas por que o fim, Vandré? Porque depois dali eu não exerci mais atividade profissional Artística profissional Mas quando você disse foi o fim Porque ela te levou ao fim? Quer dizer, depois dessa música Você sofreu pressões muito fortes Para não continuar cantando, é isso? Não, necessariamente Não pressões diretas É... Não era... Não sentia que fosse o momento para cantar, né? Vandré, deixa eu emendar então na pergunta do Mitri E te perguntar se no momento em que você compôs, para não dizer que não falei de flores, o seu objetivo já era transformar essa música num hino? O que você queria com ela? Não existe música, não existe isso Não existe esse objetivo na criação artística A menos que você faça uma obra especificamente para a função, cumprir a função de hino Quer dizer, você se surpreendeu então com o efeito, com a recepção que essa obra teve? De algum modo, sim E ela é entendida, Vandré, como na época, né? Se analisou muito essa música Como assim um apoio às passeatas, né? As pessoas andando, cantando, braços dados ou não, etc Um apoio às passeatas que estavam aí no auge, né? De algum modo, né? De algum modo, sim Mas eu já vi também interpretações dessa música como algo bem além das passeatas, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar com você Que eu uma vez assistindo a uma palestra de um professor Ele, sobre existencialismo Que era uma filosofia que estava em moda também naquela época Os jovens ficavam nos bares discutindo existencialismo, etc Terminada a palestra Ele falou assim Agora eu vou colocar aqui um verso que vocês cantam no Brasil E que é a síntese do pensamento existencialista Ele falou assim Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer Você pensou nisso também? Não Não pensei em nada Mas você tem noção que a música se transformou num hino para as pessoas? De algum modo E por que você acha que ela se transformou num hino? Também não sei Mas isso te incomodava? Não A música até hoje é usada às vezes em contextos políticos Dos mais variados tipos, não é? É verdade Às vezes quando as pessoas querem expressar algum tipo de contestação, enfim Isso lhe incomoda? Não Não me incomoda, não Ao contrário Mas são utilizações feitas com autorização, Vandré? Não existe esse controle no Brasil Todo mundo toca o que quer, faz o que quer Os prestadores de contas prestam contas a quem eles querem Mas, Vandré, olhando também aquela cantata Aquela composição que você fez para a Semana Santa A Paixão Segundo Cristino A Paixão Segundo Cristino Com a parceria de dois frades dominicanos, se não me engano E eles procuraram E a paróquia de São Domingos era uma espécie de centro de resistência cultural Em São Paulo e tal Você frequentava ali, não sei se frequentava Não, não Mas você foi procurado Fui procurado e minha relação com os dominicanos é fundamentalmente em função daquela paixão Que eu escrevi Aquela cantata que é um doordestino Cantando A Paixão de Cristo Que é muito bonito aquilo Ali você fala em liberdade, né? Verdade A palavra liberdade está sempre por ali Muita coisa Muita coisa, mas a liberdade está lá Aquilo aconteceu em 68 Que a liberdade estava indo embora Temos ali uma resistência cultural E que depois virou militante Porque começou a ser cantado para todo lado Você sofreu pressões depois por causa disso E como é que foi essa relação a partir daí? Não, não chegou a ser pressão Para dizer a verdade, eu não me recordo muito bem Faz tanto tempo Aconteciam tantas coisas que é difícil você separar uma e dimensioná-la através do tempo Mas a censura, como é que era a relação com a censura, André? A censura... Eu não sei Eu tinha as editoras que cuidavam desse assunto Mas você tinha embates com a censura, é claro Voltava para você Mas ia para a editora A editora que mandava para a censura E que resolvia esses assuntos burocráticos E quando você saiu do Brasil, você saiu por quê? Eu saí porque Era mais confortável para mim lá fora E eu tinha um chamado da TV alemã para fazer um filme sobre o Geraldo André Então eu tinha que cumprir esse contrato Também atender esse chamado Munique E se não me engano, nesse filme você canta uma música para o Che Guevara A gente tem um trechinho desse clipe que você fez sobre o Che na Alemanha Vamos dar uma olhadinha aqui Para a gente lembrar Ontem Segundo informações oficiais do governo René Barrentos Em território boliviano O guerrilheiro profissional Argentino-cubano Ernesto Che Guevara Che Che Perdoa Perdoa Minha canção Se canta Só minha boca Se tem Forma de oração Se a minha Voz Fica rouca Qual arma Sem munição Se ela é franca Mas é pouca Enquanto Fica a canção Se ela é franca Mas é pouca Enquanto Fica a canção Imagino que o regime militar se incomodasse com essa música Não tenho ideia O que você sente quando você vê esse filme? Sem nada não A gente vai fazendo O que você acha dessa música? Eu gosto Eu gosto O André já contou pra gente O André já contou pra gente que caminhando representou ao mesmo tempo o apogeu da carreira dele como compositor e como artista E também o fim de uma fase da carreira dele nessa linha E acho que marcou tanto o André Que tem muita gente que não conhece tanto a sua obra Que identifica o seu nome Ah pra não dizer que não falei de flores E só Tem muita coisa antes e muita coisa depois Então já que a gente está aqui batendo esse papo Queria lhe perguntar Como é que você Como começou? Quando é que você descobriu Que poderia seguir na carreira de artista? Em que momento? E aí aproveita pra contar pra gente também o André Quando eu mudei pra São Paulo Quando eu mudei pra São Paulo Eu no Rio Eu terminava meu curso de Direito E tinha oportunidade em São Paulo De ser transferido pra São Paulo E aqui eu tinha um planejamento De rádio e televisão Pra dar início A uma carreira profissional Na sua família Algum artista Ou você foi o primeiro? Eu mesmo só Era naquele momento em que a Bossa Nova começava Não é? O seu começo também foi Já tinha começado Já estava na metade do tempo dela O que te influenciava, André? Que tipo de música você gostava? Como? Que tipo de música você gostava? Quem te influenciava? Naquela época você falava muito de João Gilberto Tom Jobim O João Gilberto eu conhecia antes dele Se lançar Eu conheci ele Ele não era famoso ainda não E o que você achou? Você ficou impressionado? Você gostou? Éramos amigos Passávamos muito tempo juntos Frank Sinatra te diz o que, André? Frank Sinatra é o melhor cantor De música popular que existe no mundo Você ouve Sinatra até hoje? Ouço quando posso, sempre Algum ator que você tenha Ator? É, ator Marlon Brando Marlon Brando Marlon Brando Bom, aí eu tenho a impressão que nós todos concordamos Mas eu acho que o Sinatra também Acho que Todos concordamos As escolhas são indiscutíveis Mas o André, por falar em Sinatra e cinema E ator Marlon Brando Eu tive o prazer Foi uma oportunidade de jantar uma vez com o Roberto Santos Grande cineasta Diretor do grande filme A Hora e Vez de Augusto Matraga Baseado no conto maravilhoso do Guimarães Rosa E ele estava fascinado com a trilha sonora do filme Que era a sua Foi uma alegria muito grande Foi uma oportunidade É isso que eu quero saber Como é que foi você ali com o Roberto Santos O Matraga, o grande personagem do Guimarães Rosa Foi um momento importante na minha carreira Porque eu nunca tinha feito aquilo E fazer música para cinema é uma coisa importante E eu estou lembrado aqui, né De alguns versos, né O terreiro lá de casa não se varre com vassoura Isso é uma quadrinha de folclore mineiro É, e termina assim Varre com ponta de sabre e bala de metralhador E eu acho que a Thaís continua cantando Ela canta o resto Eu vou passar uma vergonha agora E aquilo vai ver Quem é homem vai comigo Quem é mulher fica e chora Estou aqui quase contente Mas agora vou-me embora Pronto, conseguimos a aventura Como a noite traz o dia Com presteza ou com demora Terá quem andar comigo Sua vez e sua hora Estou aprovado, Vandré? Está completamente Passou muita vergonha Completamente Agora o filme é maravilhoso Agora, o Vandré, eu acho esse filme maravilhoso, né A trilha sonora é espetacular E não é tão reconhecido, né? Eu acho que não se vê mais esse filme Ele ganhou vários prêmios, né? Ganhou prêmios O prêmio do Festival de Brasília Leonardo Vilar, né? Que foi o Matraga O Augusto Matraga E por falar em Matraga E por falar em Guimarães Rosa Você com a literatura Guimarães Rosa pra você O que que significa? Você na época deve ter lido o Matraga Evidentemente e tal Depois... Eu li pra fazer o filme Li o livro Li o conto Uma hora e vejo o Augusto Matraga E sagarando o livro, né? E aquele período dos anos 60 O período dos festivais também Qual a tua lembrança dos festivais? Com lembranças boas A maior parte das vezes Eu tirei muito proveito Dos festivais, né? É Bom, você era uma presença Figurinha carimada Fortíssima nos festivais, né? É Eu me lembro de ter... Eu vi todos, evidentemente Mas me lembro de uma final No Maracanãzinho Festival Internacional Você disputando Caminhando Disputando Com o Sabiá Do Chico Buarque E do Tom Jobim Exatamente E eles ganharam E o público queria que você O público consagrou você É verdade Mas eles ganharam E você foi ao microfone Defendendo os seus adversários Dizendo Olha, precisamos Precisamos reconhecer E tal Mas o Sabiá ficou por aí E o Caminhando Caminhou, né? Essa é a verdade É verdade Mas você fez a defesa Ali do seu adversário É E o Disparada também É outra música Que... Disparada marcou época, né? Você chegou a conversar Com o Jair Rodrigues Sobre Disparada Na hora da interpretação Você deu um Não, não Necessariamente O Solonno Ribeiro Conversou com ele Mas você pediu pra ele Pouco Quase nada É que o Jair Era muito engraçado, né? Ele era Performático E tal E parece que você Teria dito Ele, ó, essa música é séria Canta sério Ele deu um show Defendeu muito bem a música Eu acho também Foi um espetáculo Eu não teria feito Como ele, não Prepare o seu coração André, por que a opção Pelo Jair Rodrigues Porque você também Gravou Disparada Não me lembro mais Foi uma opção Foi uma sugestão Do Solonno Ribeiro Parece Na época Falou-se que O Jair Rodrigues Teria tido uma experiência Tocando Uma boiada E tal Não sei se isso é É lenda Você falou de Sabiá, né? Mitri O Vandré Foi a primeira pessoa A representar uma composição Do Chico Buarque Num festival também Não é, Vandré? Foi Dois anos antes Como é que foi Esse episódio? Foi no Guarujá Sonho de um carnaval? Sonho do carnaval O Chico que lhe procurou? Foi apresentado Na eliminatória do festival Do Guarujá Não Foi a televisão mesmo Que me designou Para defender a música dele O Excelsior No tempo O Excelsior É Sua relação Com os outros artistas Você tinha mais proximidade Com quem? Uma relação normal Boa Uma relação boa Normal Você tinha uma proximidade Maior com quem? Vandré? Musicalmente? Pessoalmente? Ninguém especificamente não Era Era aquelas pessoas Com quem eu trabalhava, né? Principalmente Você na faculdade de direito Você deve ter sido Um bom aluno, né? Para passar no vestibular Assim como você passou E tal Ali não era tão fácil Por quê? Porque eu acho Que passar no vestibular De direito Na universidade Do Distrito Federal Naquela época Eu tinha que fazer Dois anos No ginásio E três anos No clássico do latim Ah, você fez o clássico Então é isso Você chegou falando latim No vestibular Leva a vantagem Falando latim Eu também fiz direito Um pouco depois de você Pois é Era outra época O latim era o grande problema Mas você chegou na faculdade Estava estudando direito E tudo E a música já estava ali Você já estava começando a compor Como é que é? Já mais ou menos Já estava fazendo coisas De música E chegou a cantar Em algum festival universitário Alguma coisa Fazia um programa Na rádio Roquete Pinto Ah, naquela época? Programa que era Apresentado pelo Valdemar Henrique Ah, interessante Como é que era o programa? O programa Era um programa Que chamava Rapisódio D5 É o nome da estação Era um programa De música brasileira Música em geral Mas eu me lembro de você Depois, né? Algum tempo depois Já na televisão Me lembro de você Recitando Declamando Os versos De disparada Disparada Exatamente Foi no canal 9 Não foi? Acho que foi no canal 9 Exatamente E o N.D. dançava, né? Isso Isso E depois teve a peça dele Que ele dançava também, claro Mas aí você na televisão Como é que foi O seu encontro com a televisão? Foi normal Naquele tempo Eu estava fazendo Uma programação da Rodia Desfile de fashion show Fashion Fashion De verão Coleção de verão da Rodia E viajávamos no Brasil inteiro Com o espetáculo O espetáculo era Era A Lilian Lemetz Valmor Chagas Carlos Zara E eu Bom, hein? Bom elenco, hein? Bom Ótimo elenco E a música era minha Depois você fez Alguns programas de televisão Além daquele, né? Você fez outros É E o que que era? Era um programa de auditório? Tinha um que era de auditório Eu fiz O último programa de televisão Que eu fiz foi aqui na Band Foi aqui na Band No Teatro Bandeirantes No Teatro Bandeirantes E claro, lá tinha auditório É Você se comunicava com o auditório e tal É Como é que chamava o programa? Canto Livre, parece E você recebia as pessoas? Recebia convidados, é isso? Recebia convidados Você lembra de quais convidados? Não, há muito tempo Não dá pra... Mas não era só música, não Não era tudo Tempo, muita gente classificava as músicas como músicas de protesto Você gosta dessa classificação? Esse nome, essa denominação é americana, né? Pra um tipo de movimento que houve nos Estados Unidos Eu acho que não gosto dessa denominação, não Por quê? Não gosto, não Agora, o André A canção é mais do que um protesto Mas ela tem um protesto também? Certamente Claro A canção não é só um protesto Ela pode protestar, mas ela é mais do que isso, né? E quando as pessoas usam a sua canção para protestar Qual era o seu sentimento naquele momento? Tudo bem É Mas você se sentia representado ali? Você gostava daquilo aí? Ou aquilo te incomodava? Não, não me incomodava A sua canção é mais do que um protesto, evidentemente Mas ela pode perfeitamente servir De maneira objetiva e realista A um momento histórico Servia muito E é o que acontecia nos anos 60 É isso que eu queria te perguntar É verdade Foram anos de grande efervescência, né? Na Europa, aqui, América Latina toda e tal Como é que você acompanhou e viveu aquilo? Claro, como autor das músicas nós sabemos Mas você, pessoalmente, sua visão daquilo Parecia que o mundo estava às vésperas de uma grande mudança e tal A gente envolvido na atividade Que eu tenho que estar envolvido na atividade artística Você cultiva muita emoção, né? E você tem pouco tempo para esse tipo de análise, sabe? Mas a obra, às vezes, se desliga do autor E começa a ter vida própria A sua, eu tenho a impressão que foi isso, não? De alguma forma, foi Geraldo, e daí veio das terras de Bem-Virá Das terras de Bem-Virá já foi na Europa, né? Foi na Europa Isso na Alemanha? Na França Da França Na França Um disco que eu gravei para a Maison de Chande Monde Uma gravadora francesa Foi uma experiência muito boa também E em Paris foi exibida a sua missa, a sua cantata Numa igreja em Paris Não foi Uma época que eu estava lá e eu não vi Não foi exigida Foi promovida por um grupo de pessoas, né? Isso O pessoal da Universidade também de Vincennes Que fez o Cristo Foi um acontecimento Foi um acontecimento André, na sua carreira você tenta também Colocar elementos na música Ligados à cultura do Nordeste, não é? Como que isso era visto na época E como que você recebia a reação do público A esses elementos que naquele momento Não apareciam, por exemplo, nas músicas de Bossa Nova Isso é variável Varia muito Não dá para fazer um relatório das emoções É impossível Mas o seu objetivo era esse? De certa forma, sim Os modos nordestinos Os cânticos Literatura de Cordel Elas são fundamentais No desenvolvimento da minha obra O personagem da Paixão segundo Cristino É um nordestino que é um cantador, não é? De certa forma Não, é o Edson Luiz O personagem principal é um estudante Que é assassinado no restaurante do Calabouço Mas tem um nordestino que conta a história de Jesus Tem um nordestino que conta a história de Jesus Parece que... É, tem uma história É Isso, que é o cantador, não é? Que é o cantador É isso que eu estou perguntando Quer dizer Agora, a última vez que você cantou Foi lá no Nordeste, não é? Na Paraíba, não é? Foi Ultima vez que você cantou Foi há quatro, cinco anos Espaço Cultural Quando o governador era o Ricardo Coutinho E você cantou com uma pianista recente, jovem A Beatriz Malnick Que compôs comigo Compôs comigo Esses estudos para piano A gente está vendo ali as imagens As imagens Esse foi o momento, não é? É Ah, é aquele momento, ó É ali É João Pessoa Vem, vamos embora Esperar, não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar, não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer E como é que foi? Como é que foi fazer essa pergunta? Foi muito bom É? Para mim foi muito bom Você tem saudade? Você tem vontade de se apresentar? Você tem saudade da carreira artística? Um pouco Algumas coisas Outras não A gente tem saudade Das recepções, né? Da expectativa Em torno do que a gente está fazendo Era difícil ser Geraldo André? Sim e não Por que sim? Por que não? Porque eu sempre cuidei De uma forma assim Objetiva Eu tratava de andar na rua Como uma pessoa comum E as pessoas que me viam Respeitavam isso Fazendo de conta Que não me viam Era coisa Uma relação muito bonita André, eu já anotei que o Anguita Que é seu amigo Ele chama de Geraldo E não de Vandré O Vandré é um personagem? O André é É uma marca, né? Sim O André é um personagem É uma marca É um Um compositor Música popular E erudita também E você se sente mais confortável Sendo chamado de Geraldo Ou de Vandré? Os meus amigos Me chamam de Geraldo Vandré é mais Mais extensivo, né? Como é que surgiu o Vandré? Vou pedir Meu pai tem um nome complicado Eles chamam assim José Vandré Giselu Como se fosse Em vez de José Antônio Era José Vandré Giselu De Araújo Dias Eu tirei Desse segundo Prénome dele Eu tirei Vandré Vandré Que funcionou, né? Porque as pessoas Mais próximas dele Algumas pessoas Chamavam ele de Vandré Também Mas como é a relação Hoje O Geraldo e a música? Sua relação pessoal Com a música? O que é que você ouve? Quase nada Quase nada? Quase nada Você vive praticamente Sem música? Desde televisão O tempo todo Ah, isso você deve Continuar vendo Mas sem Sem Foi rápido Essa é uma boa opção Continua, né? Continua assim Mas o Vandré Mas a música Não? Você não A música É a única Expressão Do ser humano Que compreende O pensamento Do mundo físico Limitado Pelo próprio objeto Do pensamento E o pensamento Puramente matemático Abstrato Por sua própria natureza Mas tem a emoção Juntos aí A emoção É Uma gorjeta É É A emoção É propina Vandré Você falou também De música erudita Não é? Qual que é a sua relação Com música erudita E qual que é a sua atuação A relação De todo brasileiro Porque O país subdesenvolvido Não tem direito A erudição Então você fazer Música erudita É altamente subversível No país subdesenvolvido Porque você está se opondo Ao status quo Se opondo Ao establishment Que Para o qual A música erudita Vem de fora Não é capacidade Do país Dito subdesenvolvido Qual a música erudita Que você gosta de ouvir André? Eu gosto muito De Debussy Gosto de Beethoven Bach Ravel Vila Lobos Gosto da boa música E da música popular Brasileira Que você falou Que não escuta muito Mas tem algumas coisas Que você escuta Às vezes No carro O que você escutou No rádio Que te chamou a atenção E a engraçada Eu me lembro Agora foi de uma história Do Marlon Brando Como é que é a história Do Marlon Brando? É que o repórter Procurou De todas as formas Conseguiu localizar ele Dar uma entrevista Finalmente conseguiu Uma entrevista Com ele Numa ilha No Pacífico E ele foi lá O repórter E perguntando E perguntou Uma das perguntas Ele disse Quem é o melhor ator Do mundo Para você? E o Marlon Brando Respondeu O último ator Que existiu Morreu no século passado E aí o repórter Pergunta E você O que é que você faz? Ele disse Eu sou comerciante E você se sente Realizado como comerciante? Ele respondeu Em que outra profissão Eu poderia ganhar Tanto dinheiro A ponto de ficar De comprar uma ilha No Pacífico E ficar sentado Nela Em cima Da minha bunda Dando entrevista Para você ganhar a vida A gente falou Rapidamente Aqui a partir do momento Em que você Saiu do Brasil Você disse que foi Para a Alemanha Tinha um contrato lá Como é que foi A sua saída Do Brasil? Eu fui para o Chile Você ficou quanto tempo No Chile? Seis meses Vandré Você saiu do Brasil Viveu aqui Aquele período todo De protesto De movimentação De mobilizações Populares Os estudantes na rua Você viveu tudo aquilo A repressão Que era crescente E tal Você teve Seus embates Com a censura Como todo criador Daquele tempo Todo compositor Mas qual o balanço Como é que foi Afinal A sua relação Com o governo Que estava no poder Naquele tempo Com os governantes Daquele tempo Eu acho que Como é que foi aquilo Você 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 disse que não foi preso Eu acho que ele sabia Mais de mim Do que eu mesmo É né Eles te espionavam Eu estava sob controle Estava sob controle Eu acho Cantava normalmente Cantava profissionalmente Eu sempre cuidei bem Da minha carreira Eu sempre fui muito Zeloso Da minha carreira profissional Mas a repressão Sobre o seu trabalho Sobre você Chegou até que ponto? Não Não chegou Chegou A ameaças A ameaças Quebraram Explodiram uma bomba Na bilheteria Do teatro Opinião No Rio Cinco Na noite que terminou O espetáculo Terminou a temporada Entendeu? Coisas desse tipo Quando Quando você volta Do exílio Sim Depois Você faz uma declaração No aeroporto Do Rio de Janeiro Quando você está chegando Não é isso? Dizendo que você Não tinha militância política Isso era uma exigência Para você voltar ao Brasil? Não me lembro Mas eu nunca tive mesmo Nunca Nunca Fui filiado Em nenhum partido E Nunca fiz Propaganda eleitoral Para ninguém O que é a política? Como você Encara a política? A atividade política? Poli Poli Ética Ética Parece que tem que ver Ética das cidades Política Poliética O conceito grego É do grego Bom A gente volta em instantes Com o Canal Livre Vem, vem Maria Vem, vem João Vem Virgulino Meu capitão Eu canto, canto Eu brigo a briga Porque sou forte E tenho razão O Bandilhos TV Conecta você com o mundo Através das nossas redes sociais Você se mantém 100% informado E por dentro de todas as notícias Estamos no Instagram No Facebook No Youtube E no Twitter Atualizações em tempo real Interatividade Entrevistas exclusivas Acompanhe nossos perfis nas redes E tenha acesso a todo o nosso conteúdo Bandilhos TV Aqui a notícia acontece Rosa, hortência, margarida Tudo tem nome de flor Rosa, hortência, margarida Tudo tem nome de flor Passou pela minha vida Foi mulher, tem meu amor Passou pela minha vida Foi mulher, tem meu amor Rosa que expõe a freio Hortência quase botou Margarida, rédea solta Margarida, rédea solta Nas três plantei meu amor Quem quiser provar na vida Do doce bem que provou Rosa, hortência, margarida Tô aqui com meu amor Rosa, hortência, margarida Tudo tem nome de flor Rosa, hortência, margarida Tudo tem nome de flor Passou pela minha vida Foi mulher, tem meu amor Passou pela minha vida Bom, nós voltamos com o Canal Livre Que hoje recebe Geraldo Vandré Incunido à música brasileira Vanguita, tem uma pergunta Geraldo Vandré Geraldo, nos tempos que a gente conversava lá Que eu estudava Você estava sempre junto E um dia você me falou Que o Che Guevara Era meio que o garoto Propaganda da indústria armamentista Isso procede, não é? Eu acho que ele deve ter vendido Muita arma, né? Provavelmente sim, né? Certamente Certamente Isso faz parte do jogo, né? É É uma indústria A visão que você tinha do Che naquele período E que a visão que você tem hoje É diferente ou é a mesma? É a mesma A canção que você faz pra ele É uma canção Homenagem Tensa É, mas foi outra época Foi antes O Vandré E a música que você fez pra Fab Bonito aquele hino, né? Como é que foi aquilo? Se chama Fabiana Fabiana Como é que foi? Você tinha relações ali com a Fab Como é que foi? Todo dia Essa sua aproximação com as Forças Armadas Como é que é? Com o Hospital de Aeronáutica de São Paulo Porque eu fui fazer um exame De saúde Pra fazer um brevê E conheci o Hospital de Aeronáutica E fiquei encantado com o Hospital A parte que não é patológica A parte que é biométrica Entendeu? Que cuida de credenciar as tripulações Que estão em voo no Brasil Faz o controle de saúde das tripulações Que estão em voo no Brasil E eu fiquei encantado com o Hospital Achei uma coisa Fiquei por lá E a direção soube que eu estava lá Mandou me chamar Vamos trabalhar juntos Eu fui ficando, fui ficando E fiquei Fez amizade lá com ele? Claro Geral, dessa questão da aeronáutica Era um sonho assim meio De criança? De criança, é Mas eu queria fazer aviação militar Mas eu me atrasei nos estudos E não tive a oportunidade Por isso De cursar a Academia da Força Aérea Você Eu continuo insistindo Que você deve ter sido um bom aluno Você em algum momento Você advogou O que foi a advocacia? Advoguei mais pra mim mesmo Pra você, né? A causa própria Advocacia em causa própria Hoje você está morando onde, Ivan André? Eu estou morando no Rio de Janeiro Com a minha irmã Hoje você mora no Rio E em São Paulo Você chegou a morar aqui em São Paulo? Você tinha um apartamento? Cheguei a morar muito tempo em São Paulo Muito tempo mesmo Esse apartamento eu estou tirando as coisas de lá Pra devolver ele Pra entregar Pra ficar ali O apartamento é um lugar de espólio Agora, André, voltando aos anos 60 A fase aí dos festivais E o seu auge Como compositor e tal Qual era o seu grupo musical? Você Não tinha Você operava? É isso que eu Não tinha Não era muito Eu fico lembrando Eu não lembro de você Não era muito enturmado, não Não era enturmado, não Eu me dava bem com todo mundo Com quem estudava bem comigo Eu me dava bem Quando surgiu a Tropicália aqui Que você achou? Eu acho que foi Eu não gostava, não Não gostava? Não, eu acho que foi um movimento Alienígena Pra música brasileira Quando você diz Alienígena Por conta das guitarras? Por conta das guitarras elétricas Não por causa do som Que o quarteto novo Que tinha a guitarra elétrica O Heraldo Monte Tocava a guitarra elétrica Mas pela imagem A imagem da guitarra elétrica Que foi projetada como Um instrumento fundamental Na música no Brasil E não era, né? E te lembrava o que? Era uma coisa que vinha de fora Como o rock? Eu acho que era mais ou menos isso Era a história do rock André, quando a gente acompanha As imagens dos festivais A gente tem, pelo menos Olhando de fora e de longe Que é o meu caso A impressão de que aquilo Representava muito para os artistas Aquele clima dos anos 60 De tudo ou nada É isso mesmo? É verdade Era muito importante Era um sentimento assim Visceral Era, porque dava muita audiência A cidade de São Paulo inteira Se voltava para aquele acontecimento E criava uma militância musical mesmo Porque havia torcidas organizadas As vaias E incidentes graves Como o... Sérgio Ricardo Sérgio Ricardo com o Beto Bom de Bola O Sérgio Ricardo quebrou o violão na frente da plateia toda Porque não suportou as vaias É verdade E a vaia fazia parte daquilo O Caetano Veloso teve uma discussão com a plateia O Caetano ficou louco Eu lembro do Caetano Veloso Vocês não estão entendendo Vocês que querem mudar o Brasil Vocês não estão entendendo nada Nada Vocês não estão entendendo nada Aqui quem está fazendo a música mais evoluída Somos eu e o Gilberto Gil Vocês não estão entendendo nada Então tinha tudo isso Tinha essa efervescência musical, né? E ele dizia que o público que estava... Se a juventude era aquela que queria tomar o poder É, é isso mesmo André, e no festival em que... Para não dizer que não falei de flores Ficou em segundo O seu discurso foi um discurso emblemático, não é? Acho que entrou para a história do Brasil Como é que foi essa circunstância? Você se preparou antes Para talvez não ser o vencedor E ter que de alguma forma lidar com a plateia? Não me preparei de nada Foi tudo indo normalmente O que viesse a acontecer, eu traçava Você fala para vocês que acham que me aplaudem vaiando E aí depois o A Vida não se resume em festivais, não é? Sim, mas ali você viveu uma emoção diferente, eu imagino Intensa, porque você viu o seu adversário ganhando o festival E você sendo consagrado pelo público E aí você tomou a defesa dos seus adversários Claro Então ali foi uma emoção diferente, não é? Foi muito grande Foi um acontecimento muito importante Você gostava desse clima? O que acontecia é que era uma época em que a televisão ia para o ar direto, não é? Não existia VT Ao vivo? Não existia VT Então o que estava acontecendo ali foi transmitido para o Brasil naquele instante mesmo Então houve uma catástrofe muito grande, né? Você optou por se apresentar sozinho no palco com o violão por algum motivo? Já que entre os concorrentes havia ali uma, digamos, superprodução? Não, o normal é que era o melhor mesmo que tinha que fazer Não dependeu de instrumentista nenhum Porque era uma canção que tinha que entregar ela direto para a plateia E o violão e a plateia estabeleciam a comunicação mais direta É o que você vê na música brasileira hoje? Não só a música em si que está aí sendo oferecida Mas os sinais dessa música de transformação, apontando para algum futuro Eu não vejo não O senhor não... Não vejo não, eu vejo massificação É Isso é um fenômeno social, né? A massificação É, um fenômeno degradante, né? Inevitável Não, inevitável não Porque eu acho que faz parte do comércio Das razões empresariais da sociedade Razões econômicas É André Isso está comprometendo definitivamente a qualidade? É claro Rebaixa Rebaixa a qualidade E você não vê sinais de melhora? Não vejo não Você falou para a gente que atuou muitas vezes como advogado Na defesa de si mesmo É Isso tem alguma relação com direitos autorais? Como é que você vê essa questão no Brasil? Pouco, muito pouco Muito pouco direito autoral Você recebe direitos pelas suas músicas? É, umas linharias, eles pagam o que eles querem O BC recebe É muito, muito complicado Muito, muito Se existisse direito autoral no Brasil Nós teríamos, por consequência, direito de marcas, patentes, propriedade industrial E não dependeríamos tanto da importação das marcas Das marcas importadas Com carimbo de fora Você tem ainda contratos em vigor com gravadoras, André? Não Mas você, no auge das suas músicas e tal Os contratos se relatizam aos discos anteriores, né? Sim A Maison de Chão de Monte tem os direitos lá para a França Para o Brasil, os direitos são meus Agora, algumas das suas obras estão disponíveis nessas plataformas digitais Isso é uma negociação sua? Isso aí é uma roubalheira Não passou por você? Não É isso que eu ia perguntar Você não ganha nada com isso? Eu não sei, praticamente não Não tomo nem conhecimento Agora, no tempo do auge das suas músicas no mercado Vamos usar a palavra mercado Você ganhou algum dinheiro ou não? Ganhei mais com espetáculos que eu fazia Espetáculos Com shows que eu fazia Viajando É Como é que o golpe de 64 afetou a sua carreira artística? Não diretamente Sim, não diretamente Eu acho que afetou Mas foi O Brasil inteiro, né? Afetou em que sentido, Wander? Como é que O golpe de 64 foi em março, né? Sim Em fevereiro Janeiro, fevereiro Em fevereiro Aí pelo dia 10, mais ou menos O João Goulart Tinha Encampado as refinarias de petróleo Eu acho que o problema foi aí A encampação das refinarias de petróleo Foi o que deflagou o 64 O golpe de 64 E foi anunciado no comício No dia 13 de março Anunciado pelo Superintendente da Reforma Agrária Que era o João Pinheiro Neto Naquele comício Eu cobri aquele comício Estava lá Mas 68 fica pior Fica mais difícil É, ficou pior Ficou pior, né? 68 ficou pior Eu lembro que Eu cheguei para fazer O espetáculo em Anápolis E o Meu secretário me disse Olha, tem uma Uma pessoa aí de Brasília Que diz que é da censura Que diz que está com ordem De suspensão do espetáculo Eu pedi para ele esperar você chegar Para você falar com ele Eu digo, tudo bem Eu acabei de me vestir Estava pronto para entrar em cena Os músicos Já na quadra Numa quadra de basquete Eu digo, cadê a pessoa? Ela chegou e disse Olha, eu tenho a determinação Para proibir o espetáculo De vocês aqui Mas Eu Eu digo a senhora Você faz o seguinte Eu vou apresentar o espetáculo O público que aí pagou o ingresso Eu tenho a obrigação com ele E eu vou lá me apresentar Se você quiser Você vai antes Você anuncia que não tem espetáculo Pronto, resolve a questão Ele disse, não, não Você vai para Brasília amanhã Não vai? Eu digo, é Eu tenho show no Iate Club Em Brasília amanhã Que seria o dia 13, né? Aí eu Terminei de fazer o espetáculo Fui para a casa de um médico Que havia nos convidado para jantar E lá pelas duas horas da manhã E anunciaram o fechamento do congresso, né? Ali mesmo Peguei o carro Fui para Goiânia Em Goiânia Passei no hotel Apanhei as coisas que tinha lá Deixei o pessoal No aeroporto Para vir de avião E vim No dia seguinte de manhã De carro Um Galaxy branco Que eu tinha Direto As barreiras todas abertas Não tive nenhuma interrupção Nenhum problema E você chegou Vim de Goiânia Eu vim por Barretos Pelo interior de São Paulo E foi nesse momento Que você saiu do Brasil? Não, aí eu fiquei ainda no Brasil Isso foi em dezembro Eu fiquei no Brasil ainda Até o Carnaval E aí você chegou a Brasília? Mas você evitou Você ia para Brasília De Anápolis Eu ia para Brasília Mas não fui Ah não, chegou lá Refugiou-se no apartamento Da Araci Depois de algum tempo Sim Porque primeiro eu vim para São Paulo Dona Araci Esposa do... Primeiro eu vim para São Paulo Fiquei na casa de uns amigos aí Não lembro exatamente como Mas já refugiado Já preocupado com... Sai, não ficar dando sopa na rua Para o guarda de trânsito me pegar E fazer uma média Porque eu não acredito que houvesse determinação Dos comandos do governo central Para me prender Não, se tivesse eles tinham me prendido Mas não era bom facilitar Não era bom facilitar Como eu acho que não era bom Para eles me prenderem Claro Naquele momento Você vem para São Paulo Então ficamos mais ou menos em partes Você vem para São Paulo E fica refugiado na casa da Dona Araci Para si Vem para São Paulo Não, Dona Araci mora no Rio de Janeiro Vim para São Paulo E fiquei na casa de uns amigos Não me lembro onde é que fiquei Fui até a Ilha Cumprida Passei uns dias lá Depois voltei Para São Paulo E de São Paulo fui para o Rio Aí foi que eu fui para a casa da Dona E aí... É, conheci a Dona Araci Sim, e aí nos quatro anos que se seguiram De 64 a 68 Você foi fazendo a sua história Com novas músicas e tal E como é que foi isso? E as pressões eram grandes? Normal, normal 64, 65 Não tinha nenhuma operação específica, não Quando você diz que você se refugiou em São Paulo Depois no Rio de Janeiro Aí você toma a decisão de sair do Brasil, é isso? Depois já, não é? Depois desse episódio... Depois do 13 de dezembro Aí você... Depois do AI-5? É, depois do AI-5 Você sai em 69 69, no Carnaval Você vai para o Chile? É Como é que foi tomar essa decisão, André? Era uma decisão difícil para você? Muito difícil Mas eu tinha que tomar Foi melhor, sim O que que você pesou na hora de tomar essa decisão? Eles prenderam todo mundo Só não prenderam a mim Eles prenderam o Chico Buarque Prenderam o Gil Prenderam o Caetano Prenderam todo mundo E não me prenderam Eu não entendi muito bem Você achava que você estava numa lista Para ser preso, não é? É... Eu era cabeça de chapa, né? Você era o prêmio maior Eu tinha o prêmio maior Mas eles não votaram em nenhum Eu fui... Não sei porquê E era um momento em que muitos brasileiros Estavam deixando o país também, né? O Chile era um destino importante Teve muita gente com quem você conviveu Nesse período no Chile, André? Algumas pessoas, poucas O Paulo de Tarso Foi uma pessoa que me ajudou muito Me deu muito apoio lá Agora houve muito boato Em torno da sua viagem Depois o que seria Teria sido a sua prisão Teve muita coisa sobre isso Inventaram muita história Muita história, muita história Muita invenção Falaram de tortura Isso nunca aconteceu? Não, não aconteceu André, e a sua decisão De não compor mais? Como é que foi isso? A partir de agora Não compõe mais Não canta mais Como é que foi isso? Foi uma coisa que foi acontecendo Normalmente Não tem mercado Não tem investimento Não existe Essa história da massificação, né? O que tem é Reggae Música Que não é brasileira, né? Música brasileira É uma resistência cultural Aí você achou Que o campo Não justificava mais Não tem Não tem razão Para fazer, não Agora Eu noto Nós notamos aqui Que você tem Uma visão mais ou menos Assim Plana Quer dizer Igual de toda a sua obra Mas eu vou insistir Tem alguma coisa Na sua obra Que te desperta Uma emoção maior Não é possível Que você veja tudo Assim como se fosse Uma linha horizontal Não cada coisa Tem a sua importância Tem a sua importância Mas o que 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 emociona mais Quando você lembra? Você viveu momentos Incríveis É tudo igual Geraldo Ainda falando Dos festivais Teve uma música tua Cantada pelo Manduca Ganhou um festival Peru Pátria amada Idolatrada Salve, salve Pátria amada Idolatrada Pátria amada Idolatrada Salve, salve Gravada pelo Manduca Gravada pelo Manduca Manduca e pela Soledad Bravo A cantora venezuelana Venezuelana Eles cantaram no festival lá E ganhou o festival lá Ganhou o festival lá Em Lima Em 1970 70 Essa música você nunca gravou? Não Nunca gravou Mas você gravou Músicas em espanhol No Chile, né Vandré? Gravei Caminhando Fiz uma versão de Caminhando Vamos ouvir um pouquinho De você cantando em espanhol, Vandré? A gente tem aqui um pedacinho Vamos ouvir De América De América De América De América De América De América Quechua está em moios, mapuches, tabajaras, guarani Incas, aztecas, aztecas e maias Tupã, marus e tupis Você lembra desse momento, Vandré? Eu fiz música Em espanhol Escrevi, comecei a escrever em espanhol Vandré, você evidentemente é um poeta também, né? Eu tenho que te perguntar Quais são os seus poetas preferidos? Você lê poesia? Eu te perguntei se você ouve música Eu li poesia Castro Alves, né? Castro Alves Castro Alves Vandré, você tem um poema para São Paulo? Gosto muito do Carro Do Neruda também Tem um poema para São Paulo Você pode recitar um pedacinho para a gente? Chama A Rosa do Povo A Rosa do Povo mora Dentro Do meu coração Escuta bem que a viola, a viola A tua intenção E a Rosa do Povo mora dentro Do teu coração Se a Rosa do Povo mora dentro Do teu coração Se a viola que viola Viola da história o vão Ilumina-se a memória Fortalece-se a razão Fortalece a tua história Dentro do meu coração São Paulo Minha cidade São Paulo Minha grandeza Berço da felicidade Da alegria Da certeza Tu és a Rosa do Povo Tropical Bela altiplana São Paulo Como eu conheço Liberal E soberana Beleza A Rosa do Povo é O Drummond É dele Mas não é só dele A Rosa do Povo é São Paulo Mesmo porque a Rosa do Povo São Paulo São Paulo Não entendia nada de São Paulo É claro Mesmo porque a Rosa do Povo de Drummond Despetá-la-se A sua não Exatamente Geraldo E quando você ganhou o título de cidadão paulistano Você também fez um discurso Interessante também É né É seguir Nesse instante Ainda O meu dia a dia Nesta cidade Como Um simples advogado Até Que se restabeleça A normalidade do Estado O império da lei E se erradique De uma vez para sempre Desta nação Este crime formal Denominado República Federativa do Brasil Quando foi esse discurso Momento Botei para quebrar Tem vontade de voltar a morar em São Paulo, Vandré? Vontade tenho Mas não vai dar agora não Porque eu tenho que Dar uma atenção para minha irmã no Rio E eu quero ver se faço alguma coisa no Nordeste O que você está pensando em fazer? Não sei ainda Vamos ver Você tem uma paixão pela Você tem uma paixão pela Paraíba, né? É, eu gosto muito da Paraíba A Paraíba é a minha Meu PH está lá, né? E quem sabe a gente ainda não vai ouvir você cantar na Paraíba Então, vai ser uma boa E você falou Você tem vontade de voltar A voltar para quebrar também, Vandré? Não, isso é normal São contingentes Da própria atividade Esse é um livro Poética Geraldo Vandré O que tem nesse livro, Vandré? É, são alguns poemas Uma dedicatória linda para o Anguita, né? Para mim, isso é o mais importante Aliás, no meu casamento ele fez uma música especial para o casamento, para o momento Ah, então ele está compondo, compondo sob medida É, fez, amigavelmente, nada É isso Como é que vocês se conheceram, Anguita? Nós conhecemos aqui No início dos anos 70 E aí começamos Eu estudava na Fundação Getúlio Vargas Encontrava com ele sempre, né? E aí eu procurava falar de economia E ele gostava dessa área de economia E eu queria falar de música Mas, enfim, aí foi dando Ficavam grandes amigos Ele querendo falar de economia E você querendo falar de música Falar de música Muito bom Mas deu certo Porque a gente ficou grandes amigos E aí ele foi lá Muito bom Existe muito mistério em torno do Vandré E muitas coisas que são ditas Não são verdadeiras Como é que é isso? Muita coisa é mentira É Invento muito Muita história Mas você tem Você sabe que existe essa aura de mistério em relação a você Eu sei O que você acha disso? É... Eu boto uma lenhazinha de vez em quando Você cria um pouco mais de mistério? É, um pouco Você deixa então É Você deixa a onda se expandir um pouco Às vezes eu alimento Às vezes eu corto É Você gosta de... Esse mito é alguma coisa que você gosta? Você se acostuma, né? A manobrar, né? E as pessoas procuram você em função disso Você tem que atender as pessoas, né? O Vandré hoje é uma pessoa realizada, feliz... De certa forma, sim É Que... Eu fiz o que eu queria O Vandré, das mentiras que inventaram ao seu respeito Qual que é a que te incomoda mais? Não sei Qualquer um incomoda É Você é um sujeito realizado Você é um sujeito que se sente... O Vandré hoje é um cara feliz Ser feliz eu sempre fui É E você hoje é mais feliz do que era quando você era famoso ou não? Não, é meio igual São épocas diferentes Atividades diferentes Expectativas diferentes O Geraldo é muito diferente do Vandré? É Existe um... Uma espécie de um mundo, Geraldo Vandré Onde você... Existe Existe o mundo... O meu mundo O mundo dos meus amigos As pessoas que eu frequento Com quem eu me entendo Com quem eu faço algumas coisas Bom... A gente conversou bastante A gente falou bastante sobre sua vida Sua vida artística Eu que agradeço Espero que em breve a gente possa fazer alguma coisa em conjunto Com método e futuridade Pensando no futuro É Queria agradecer ao Geraldo Vandré Agradecer a Thais Ao Anguita Ao Mitri Que participaram dessa entrevista E o Canal Livre volta na semana que vem Até lá Agradecer a Thais Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer A maioria dos estupros A maioria dos estupros são contra menores de 13 anos Mais de 80% dos abusadores Mais de 80% dos abusadores eram conhecidos das vítimas Grande parte delas não entendia o que estava acontecendo A informação protege Assine o manifesto e ajude a vencer essa violência Rádio Música 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 Legenda Adriana Zanotto